A tensão entre as duas Coreias transformou-se nos últimos dias numa guerra aberta de propaganda. Dezenas de ativistas sul-coreanos lançaram esta manhã mais de 80 mil panfletos críticos do regime comunista junto à fronteira dos dois países. A ação do grupo de combatentes para uma Coreia do Norte livre foi, no entanto, perturbada pelos ventos contrários. O protesto ocorre um dia depois de Pyongyang ter realizado uma simulação de um ataque à Casa Azul, a residência da presidente sul-coreana, as manobras militares apontadas pelo regime como as maiores de sempre envolveram 100 canhões de artilharia de longo alcance na zona costeira de Wonsan. Um gesto que aumenta a exasperação em Saúl, onde a presidenta Poulon tem uma mudança de regime no país vizinho, Estados Unidos e Coreia do Sul realizam nas últimas semanas as maiores manobras militares conjuntas na região. Desde janeiro que Pyongyang anuncia novos progressos no seu programa nuclear, que já lhe valeram uma nova ronda de sanções da ONU.